Amigdíssimos amigos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, mil dias de dicas de Linux, doutorado para vocês, vamos que vamos Vou falar aqui um pouquinho sobre segurança, segurança nunca é demais Estou instalando aqui o FireJail, foi até uma pedida de um assinante do canal Falar um pouquinho sobre o FireJail, o FireJail é um programa que roda programas em 7YG E em um ambiente se agarrote, ou seja, ele protege você, às vezes, de rodar algum programa Que você acha que tem alguma falha, ou pode ter alguma falha de segurança Você roda FireJail e o nome do programa, tá? Então você consegue restringir, né? E não permitir que um programa ganhe um root na sua máquina e tudo Ah Paulo, você é meio paranoico, sou outra vez, às vezes, você é meio paranoico, tá? Então é o seguinte, por exemplo, é bem simples, você vai digitar basicamente FireJail e o nome do programa que você quer rodar Sei lá, por exemplo, FireJail VLC Então ele vai rodar, vai abrir o VLC, né? Normal Só que ele vai estar, aqui está o VLC, só que ele vai estar rodando Com o FireJail, tá? Com... Em cima de um ambiente seguro, tá? Vou mostrar aqui um vídeo, que às vezes fica mais simples de mostrar um pouquinho O que é o FireJail, tá? Deixa eu botar aqui Um vídeo da própria página do FireJail Deixa eu botar o vídeo aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Se inscreva no canal. É importante quando você estiver rodando FireJail, você pode estar dando uma olhada Como é que está rodando, como é que não está rodando os programas usando FireTools Deixa eu ver se eu consigo instalar FireTools aqui para vocês Pronto, também instala FireTools, que aí você vai poder ver os programas que estão rodando Com FireJail, vamos lá, deixa eu instalar ele aqui FireTools, ele vai mostrar para mim aqui, quais são os programas que estão rodando Com FireJail, no caso por exemplo, eu posso rodar um Xterm, com FireJail, olha lá, então Eu consigo rodar um Xterm, posso criar vários aqui também, vou edit, posso criar um novo Então aqui eu posso ter vários programas para rodar com FireJail, com segurança Então você pode ter aqui um menuzinho, né, completo, para você rodar um monte de programas Que você acha que pode ser inseguro, direto por aqui, tá bom? Essa foi a dica de hoje, FireJail, FireTools, se você gostou dá um joinha, se não gostou Não curte, deixe seu comentário, se inscreve no canal, chama amigos, sugere MTMA Até amanhã, valeu galera, tchau tchau